Oi, meus amores! Eu não falei que eu ia voltar para falar de mais um participante do Big Brother Brasil 22? A lista que foi divulgada na última sexta-feira já está dando o que falar. E, claro, que nós vamos falar desse brother aqui, ó. Lucas! É, gente, Lucas! Vamos falar dele, que está fazendo o maior sucesso, viu? É, gente, como o rei, o rei, barão da piscadinha. Lucas é natural de serra lá no Espírito Santo e mora em Vila Velha. Tem 31 anos e trabalha como engenheiro. Eu adoro Vila Velha, um lugar muito bonito. Já conquistou um viral no TikTok e ganhou o apelido de Barão da Piscadinha. Promete se dedicar bastante às provas, já realizou o intercâmbio na Europa e atualmente também cursa faculdade de medicina. E pretende seguir carreira na nutrição, tá? Lucas Bissoli já tentou ser modelo e fez ensaio sensual. É, acho que a gente tem foto dele aqui também de ensaio sensual. Ele é filho único, tá, gente? Dependente financeiramente da mãe e assumidamente mimado. Lucas garante que é alto astral e não curte gente que não saiba conversar. Ele confessa que o pior momento será ter que indicar um colega ao paredão e promete que se dedicará às provas. Esse é o Lucas Bissoli. Daqui a pouquinho eu volto com mais um participante aqui diretamente dos estúdios Lipa, gente, em São Paulo. Tchau. 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 Tchau.